Nasci no interior do Amazonas, vim de uma família simples, meu pai pedreiro e minha mãe auxiliar de serviços gerais. Sem Wi-Fi e apenas com um celular, passei em primeiro lugar. Essa é a minha história. Meu nome é Cháuzilanda Belém Pontes, fui aprovada em primeiro lugar da Polícia Civil do Estado do Amazonas, para o carro de escrivão, e eu sou aluna do GRAM. Sou natural no interior do Estado do Amazonas e fui bem pequena para Manaus e foi onde eu cresci. Meu pai é pedreiro e minha mãe auxiliar de serviços gerais, então a gente sempre teve uma infância bem limitada nos recursos. Eu sempre fui aluna de escola pública, foi quando eu terminei e eu ingressei na UFAM para a Engenharia Química. Posteriormente, eu não me dei bem com o curso, aí eu decidi prestar o vestibular para direito e conseguir passar, e foi quando eu fui estudando com afinco. Conciliar a graduação e o concurso público foi muito difícil. Eu conheci o GRAM através de uns amigos, eles já estavam estudando há muito tempo, conheci o material, e foi quando um amigo meu me presenteou com o acesso do GRAM e eu utilizei o material do GRAM por completo. Eu gosto das carreiras policiais, são várias oportunidades, vários cargos, e decidi focar nessa carreira mesmo porque eu tenho mais afinidade com direito penal, processual penal, e é uma área que realmente quero seguir. No meu processo de estudos, eu estava utilizando o notebook, tinha muito material do GRAM baixado, já aproveitava muito para baixar, para estudar offline, mas queimou por causa da instabilidade na rede elétrica, então eu fiquei desesperada. O único recurso ali que eu tinha era o celular. Fiquei um tempo estudando pelo celular, aí fui furtada. Eu fiquei desesperada porque eu estava sem dinheiro para comprar um notebook, para comprar um outro celular. Aí eu consegui um celular, me presentearam com um celular, né, e eu fui furtada novamente. Eu falei com a minha mãe, né, para ver se tinha algum modo, porque eu estava sem notebook, sem celular para estudar, e eu estou atualmente com o celular da minha mãe, e foi com esse celular que eu tive que me virar para estudar todos os materiais. Utilizei só pacotes de dados mesmo, eu não tenho Wi-Fi na minha casa, até hoje eu não tenho Wi-Fi, e eu compartilho com a minha irmã, então a gente paga ali nós duas, né, e ela também utiliza para os estudos dela, porque ela está com uma graduação também. Então eu baixava todo o material para assistir offline, para não consumir tanta internet. A leitura também não é muito dinâmica, estudar pelo celular, as letras eram pequenas, eu queria fazer marcações no PDF, mas eu não conseguia. Toda essa dificuldade, assim, eu não desisti, não pensei em desistir em nenhum momento. Eu sei que uma hora ou outra eu seria recompensado. Eu tive uma reprovação, assim, que me deixou muito abalada, foi da Polícia Civil do Estado do Pará. Eu tinha passado na prova objetiva, mas eu fui reprovada na prova discursiva. Mas aí me reergui novamente, vi os meus erros, reavaliei o que eu estava estudando, o que eu estava errando, e foquei na Polícia Civil do Amazonas. Eu fazia um caderninho de erros, e eu via qual era a dificuldade ali em alguns temas. Para mim, o GRAM é questões, ele foi o diferencial. Então eu aproveitei muito, tanto as questões do PDF quanto do sistema de questões. Eu utilizei outra ferramenta também, que era o audiobook, principalmente quando eu estava no ônibus, quando não tinha nem como estudar, então eu utilizei. Um dia antes da prova, eu estava muito triste, porque eu não tinha fechado o edital, eu não estava me sentindo preparada de fato. Mas eu fui fazer a prova assim mesmo, né? Assim que eu abri a prova, eu ganhei confiança, fui respondendo, né? Principalmente as questões ali de direito penal, né? Essa parte que eu gosto muito, e a prova foi fluindo ali, as coisas foram aparecendo. Eu me senti preparada, mais confiante depois que eu terminei a prova. Eu estava na faculdade, né? Quando o resultado saiu. Aí foi quando muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem para mim. Aí eu fiquei sabendo que eu tinha passado, né? Mas eu não esperava passar em primeiro lugar. Tanto é que eu procurei meu nome ali no final da primeira página, ou na segunda página ali, e fui subindo. Eu não esperava realmente, achava que eu ficaria numa posição mais abaixo. A primeira pessoa que eu liguei, né, para contar esse resultado foi para a minha mãe, que a minha mãe, ela sempre me acompanhou nesse processo, ela sempre me deu apoio. Embora ela tenha uma, né, a profissão dela seja de auxiliar serviços gerais, ela sempre quis investir nos meus estudos. Então, ela já estava bem contente ali. Os professores, assim, que eu mais gostei do GRAM foi o Érico e o Cleiton Natal. O Cleiton Natal, ele me ajudou muito na preparação ali para a FGV de português. Português para a FGV é muito difícil e eu acertei, quase gabaritei português. Eu acertei nove questões de dez questões. E o professor Érico também, direito penal, direito processual penal, eu aprendi, eu posso dizer que eu aprendi com o professor Érico. O direcionamento que o GRAM proporcionou para mim conseguiu me deixar no mesmo patamar de pessoas que tinham muitos recursos, que tinham notebook, rede Wi-Fi. Então, mesmo com um celular e com a assinatura do GRAM, eu consegui me elevar ali para passar em primeiro lugar na Polícia Civil do Estado do Amazonas. Nesse processo de estudos também, eu estou finalizando ainda meu curso de graduação em direito e eu tive que separar um tempo também para o meu TCC. Tive que utilizar o celular para terminar meu TCC, utilizar também o computador do estágio para formatar, dar os ajustes finais. Então, tudo isso, me preparando para o concurso. Tinha as provas da faculdade, tinha o TCC. Essa dificuldade toda também, eu fui me ajustando, organizando o meu tempo para me dedicar para cada coisa. E, graças a Deus, eu consegui, peguei 10, né, com louvor na minha apresentação. Então, tudo isso valeu muito a pena. Eu, com o meu primeiro salário, eu pretendo fazer um almoço para a minha família, agradecer muito eles, os meus amigos também, o meu amigo que me presenteou com o acesso do GRAM também. Depois disso, eu me ajustar para me viajar. Eu gosto muito de viajar. É assim, ajudar a minha família também. A gente não tem tantos recursos. Minha casa é muito humilde, dos meus parentes também. Então, eu pretendo organizar todo mundo primeiro, para depois me organizar, para depois viajar, fazer essas coisas que eu mais gosto. Meu objetivo final é ser delegada. O GRAM me convidou para vir para Brasília, para contar a minha história. Tanto é que o Gabriel me recebeu, foi super simpático comigo também, atencioso também. E acreditou tanto em mim, no meu potencial, que me presenteou com um notebook para estudar para a Polícia Civil do Estado de Roraima. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque é mais um recurso para me estudar. Eu tenho certeza que eu vou estar melhor preparada. E eu agradeço muito ao GRAM, que pedi apoio também, aos professores também, principalmente aos professores. E em breve, se Deus quiser, eu vou estar voltando para contar a minha história de delegado também. Muito obrigada. Meu nome é Chelsea Landa Belém Pontes. Fui aprovada em primeiro lugar com cargo de escrivão para a Polícia Civil do Estado do Amazonas. Eu sou GRAM e todo mundo pode. Eu sou GRAM e todo mundo pode.